No vídeo anterior, vimos como criar um menu de navegação aqui no Excel horizontal, ou seja, na parte superior do Excel. Mas hoje, vamos aprender como criar um menu de navegação, porém, aqui na parte esquerda, ou seja, vertical. O menu de navegação aqui no Excel é bem interessante, porque à medida que você clica nos botões, você consegue navegar entre as planilhas, é muito mais fácil, rápido e intuitivo do que ficar vindo aqui no rodapé do Excel e então tentar adivinhar qual é a planilha que você precisa, ficar clicando aqui nas planilhas, etc. Então, com esses menus de navegação aqui, pode ser uma excelente maneira para você fazer uma planilha, um dashboard, uma apresentação no Excel. Então, vamos lá aprender como fazer esse menu de navegação. Lembrando, eu estou usando uma planilha aqui no Excel de vendas, um relatório de vendas. No caso, são quatro partes. Relatório de vendas, tem aqui o estoque, os clientes e uma análise, um dashboard. Porém, se você tiver uma planilha diferente do que eu tenho aqui, não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito. E outra coisa, se você não tiver planilha nenhuma para utilizar, usa uma planilha vazia, porque também vai funcionar para você aprender a fazer esse menu no Excel. Para criar uma nova planilha, se você clicar aqui nesse botãozinho, nova planilha, e aí você vai ter uma planilha vazia. Você pode utilizar ela para criar o seu menu. Deixa eu clicar aqui e excluir, pronto. Então, vamos lá. Vamos criar um menu a partir dessas planilhas que eu tenho aqui. A primeira coisa que eu gostaria de começar fazendo é, como o menu nesse vídeo aqui vai ser vertical, ou seja, na parte esquerda, eu preciso ter uma coluna vazia para que eu possa fazer isso. Mas, tem um problema, né? A primeira coluna está sendo ocupada com os meus dados aqui do relatório. Então, para que eu possa utilizar a coluna A, ou seja, deslocar tudo para a direita, eu clico na coluna A para selecionar tudo, botão direito e então inserir. Mais uma vez, botão direito, inserir. Pronto. Dá até para fazer o seguinte. Vamos adicionar mais uma coluna. Agora, temos as três colunas que podemos utilizar. A primeira coluna vai ser onde eu vou colocar o menu. Na coluna B, eu posso criar uma cor diferente. E a coluna C, realmente, vai ser o espaço para separar os nossos dados e informações do menu. Deixa eu clicar na coluna A e na divisão da coluna A com a B, eu clico, segure e arrasco para a direita. Para aumentar bastante o tamanho dessa coluna. E a B, eu vou diminuir bastante. Pode ser mais ou menos aqui, 1, por exemplo. Posso clicar em toda a coluna B, página inicial, escolher uma cor aqui bem viva. Como, por exemplo, um amarelo, um laranja. E a coluna A, eu posso escolher uma cor mais escura. Mas lembrando, a cor, cada um tem as suas preferências. Você escolhe aquilo que você gostar mais. Deixa eu clicar com o botão direito na coluna B. Eu quero diminuir mais ainda. Largura da coluna. E então, ao invés de 1, vou colocar 0,5. Entra. Pronto. Agora eu acho que ficou melhor. Então, aqui vai ser o design do nosso painel lateral. E para que a gente possa adicionar os botões, eu vou clicar aqui em Inserir, Formas. E então, vou utilizar um retângulo. Mas, você pode utilizar qualquer figura que você quiser. Cliquei no retângulo. É só você clicar, segurar e arrastar para poder dimensionar o retângulo na tela. Vou puxar um pouquinho aqui. Acho que assim vai ficar legal. Vou dar dois cliques nesse retângulo. Um, dois, para poder escrever aqui dentro. E o primeiro botão que eu vou ter aqui vai ser referente à planilha de vendas que eu tenho no relatório. Então, relatório de vendas. Ou pode ser só assim, vendas. Deixa eu selecionar tudo que eu escrevi. Página inicial. Aumentar bastante. 16, negrito. E centralizar. Além disso, eu posso vir em Forma de Formato. Preenchimento. Posso usar o mesmo azul do fundo. E posso também aqui utilizar um contorno de forma amarelo. Para ficar bonitão. Além disso, efeitos, sombra. E colocar uma sombra. Fica bem interessante agora esse botãozinho. Deixa eu diminuir um pouquinho. Olha que legal. Então, o nosso primeiro botão de navegação aqui no Excel. Só que ainda está faltando para as demais planilhas que eu tenho. Quantas planilhas eu tenho? Uma, duas, três, quatro. Então, eu preciso de mais três botões. Só que para não ficar fazendo Ctrl C, Ctrl V, ou fazer tudo isso de novo, eu vou apertar o Ctrl e o Shift. Os dois botões ao mesmo tempo. Clico aqui nesse botão e arrasto para baixo. Mais uma vez. Mais uma vez. Pronto. Agora eu já tenho quatro botões iguais. Mas como temos quatro planilhas diferentes, podemos já renomear os botões para os nomes correspondentes. Então, por exemplo, o segundo botão, ele vai ser aqui referente à minha planilha 5. E aí, ele vai ser referente aos itens que eu tenho no estoque. Beleza? Ah, uma coisa muito, muito importante que você tenha em mente. É o seguinte. Se você estiver usando o nome das planilhas como eu estou fazendo aqui. Planilha 4, planilha 5, 6, 7. Use dessa forma sempre. Se você quiser mudar o nome das planilhas, faça isso agora. Beleza? Porque depois que a gente vincular o botão com a planilha e a planilha com o botão, não pode mais mudar o nome, tá? Porque se mudar o nome, o botão não vai conseguir direcionar você para a planilha específica. Então, por exemplo, a primeira planilha, botão direito, renomear, eu quero chamar ela de vendas. Não precisa ser o mesmo nome do botão. Pode ser diferente. Pode ser relatório de vendas, por exemplo. Mas, de qualquer forma, o nome que eu deixar aqui tem que ficar dessa forma sempre. Beleza? Então, se você quiser mudar o nome das planilhas, já faça isso agora. Porque depois não vai dar para mudar. Então, o segundo botão que eu vou ter é onde eu tenho o estoque, né? E aí, o terceiro, vamos verificar aqui, vai ser onde eu tenho o cadastro dos clientes. Então, onde está vendas, eu coloco clientes. E, por fim, vai ser o dashboard. As análises que eu tenho. Então, os quatro botõezinhos aí já estão criados para mim. À medida que eu clicar em um botão, ele tem que me direcionar para a planilha específica. Então, já vamos fazer isso para deixar tudo funcionando certinho. Você vai clicar no primeiro botão, o botão direito do mouse, e vai vir aqui, ó, link. Quando você clicar em link, o Excel vai abrir a sua janela para você. Clica em colocar neste documento e escolhe a planilha que você quer que esse botão te direcione. Relatório de vendas. Ok. Vamos fazer isso para o segundo botão. Botão direito, link, planilha 5. Clientes, botão direito, link. Vai jogar na planilha 6. E, por fim, dashboard, botão direito, link. Joga na planilha 7. Então, é isso. Foi feito. Agora, se eu vier aqui e mudar o nome de uma planilha, não vai dar bom. Então, não pode mudar mais o nome, tá? Por isso que eu falei que era importante mudar antes. Ah, mas e se eu quiser mudar? Mudo o nome da planilha, volto aqui nos botões e coloco o link de novo, tá? Para não dar erro. Então, vamos ver se está funcionando. Vou clicar aqui nos botões. Clicar, por exemplo, no dashboard. Ó, já sou direcionado para a planilha do dashboard. Então, sim, já está tudo funcionando. Mas aí que vem um detalhe, né? Beleza. Fiz isso para a primeira planilha. Agora está faltando para a segunda, terceira. Não dá para fazer isso de novo, né? Então, o que você pode fazer é clicar na coluna A, B e C para selecionar tudo. E então, CTRL C para copiar. Agora você vem na segunda planilha. Clica aqui, ó. Apenas na primeira coluna, beleza? Coluna A. E então, CTRL mais para colar os botões. Agora, de novo. CTRL C para copiar. Aí você vem na terceira planilha. E então, clica na coluna A. CTRL mais para colar. CTRL C para copiar. Vai na última planilha. Já finalizou agora, né? Clica na coluna A. E então, CTRL mais. Pronto. Copiamos e colamos todos os botões em todas as planilhas. Agora vamos ver se esses botõezinhos aí estão funcionando, né? Stock, clientes e dashboard. É, está funcionando tudo certinho. Vendas, stock, clientes, dashboard. Clientes, stock e vendas. Pronto. Assim que a gente cria este menu de navegação aqui no Excel. Mas, uma última dica que eu gostaria de colocar é o seguinte. Veja aqui. Se você só olhar pelo menu, qual é a planilha que está ativa? Não sei. Não dá para saber, né? Por quê? Todos os botões estão iguais. Então, uma sugestão é. Sempre que você tiver um botão ativado, você realçar ele de uma cor diferente. Por exemplo. Agora estamos nas planilhas de vendas. Se eu clicar em vendas, eu gostaria que o botão de vendas ficasse em destaque. Então, eu posso clicar com o botão direito aqui nele, só para selecionar. Venho na caixinha de cores e vou trocar a cor para um amarelo. Vou inverter. E a cor da fonte, eu posso colocar aqui um azul escuro. Opa, deixa eu selecionar o texto. Beleza? Azul escuro. Olha que legal. E além disso, se você quiser, você pode vir em forma de formato, efeitos, brilho e colocar aqui um brilho amarelo. Para dar um destaque ainda maior. Agora, olha que interessante. Toda vez que eu clicar em vendas, o botão de vendas fica ativado para mim. Eu posso fazer isso também para o estoque. Botão direito, a fonte de azul e também forma de formato, efeitos, brilho. Colocar um brilho amarelo. Olha. Bem legal o que está ficando, hein? Vamos fazer para os clientes também. Botão direito. Pinto de amarelo. Troca a fonte de azul. Forma de formato. Efeitos. Brilho. E pega aqui um brilho amarelo. Agora, por fim, dashboard. Botão direito. Pinto aí de amarelo. O fundo de azul. A fonte, né? Efeitos, brilho de amarelo. Aí sim, ó. Agora ficou show de bola. Esse menu lateral que a gente criou passo a passo do zero. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante. E lembrando, se você tiver alguma dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixem nos comentários. Porque todo dia tem vídeo novo. Beleza? Valeu, pessoal. E até amanhã. Ah, já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.